Eu quero dizer para vocês que na nossa vida, tudo aquilo que a gente faz, 28 dias, tende a se tornar um hábito. Tende a se tornar um hábito. A forma que você fala, a forma que você briga, a forma que você pensa, a forma que você age, a forma que você acorda, a forma que você dorme, também é um vício. E aí logo você entra para a zona de conforto. Então se você deseja mudar, você vai enfrentar o seu medo. O medo, o seu organismo, não é uma coisa ruim. O medo, ele tem que ser o seu conselheiro, não é o seu carcereiro. As pessoas de sucesso também têm medo, mas elas não param com medo. Isso resume aquela frase, se der medo, vai ter medo mesmo. Hoje é um momento de decisão para você. É importante você fazer decisões. Você fazer decisões em busca daquilo que você vem se perguntando. É muito importante. Aí eu fui lá e a Tati falou, não, não é a Tati, é você, está dentro de você. De novo, ROAR está dentro de você. Sabe por que as pessoas ficam tanto na rede social? Vocês sabem o motivo, gente? Vocês sabem? Por conta da dopamina. Dopamina, o hormônio da contemplação. Então você fica lá, contemplando a vida dos outros, vendo alguma coisa que te interesse. E o tempo passa. Só que a minha proposta, a proposta do ROAR, do movimento ROAR, é que você tenha isso naturalmente, sem a necessidade, ou dependente de uma outra situação. Às vezes a pessoa está buscando, sei lá, se reconhecendo no trabalho, mas não entendeu que precisa fazer algo por ela. Talvez a pessoa coloca a culpa em alguém por alguma situação, mas eu quero fazer uma perguntinha para você agora, antes de você responder. Quem é o responsável por admitir determinada situação na sua vida? Quem é que admite as situações na sua vida? Quem é o responsável? Quem é que aceita estar lá? Quem é que está aceitando a situação? Cada um tem um resultado que merece. Ninguém faz nada contigo se não é no seu consentimento. Quantas vezes, de repente, você disse não para desafios? Quantas vezes apareceu oportunidade incrível na sua vida e você disse não? Só que hoje, você está numa situação que, de repente, não é o que você deseja. Quanto sim está guardado dentro de você? Sim, eu quero viver. Sim, eu aceito desafios. Sim, eu vou sair da dor de conforto. Quanto sim que você tinha até então está guardado dentro de você? As pessoas que estiveram imersas com a gente, as pessoas que ficaram firmes, disciplinadas com a gente, com dois meses, dois meses e meio, de conta do final do ano, né? Estão correndo passos incríveis, incríveis, mudanças radicais. E por que eu estou falando isso para você? Porque eu quero que você se inspire e se entenda que você não nasceu para ter uma vida medíocre. Você pode ser muito mais.